Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Bic, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou reagir esse, porque eu tô num hype absurdo, tá? Rap do Nagato, Beleza, Naruto, Minha Dor, tá? Nerd Hits. Cara, vi aqui o rap do Kratos e rap do Sasori. Gente, eu sei que lançaram muitos sons, me perdoem. Qual foi o meu último som que eu trouxe? Foi o do Gato Preto, né? Acho que foi isso, né? Gato Amarelo, Gato Preto, que foi o Nerd Hits. Sete meses e recordes, na verdade. Sete meses e recordes. Cara, eu não tava gravando. Então assim, tem esses sons que eu não gravei. Então eu vou trazer isso, porque eu tô com muita vontade, assim... Entre todos que saem, o do Kratos tá gravado, mas eu não postei. Esse daqui eu tô com mais hype pra reagir agora e postar. Então esse vai sair primeiro, mas fiquem tranquilos que os outros vão sair também, tá? E esse daqui, meu irmão falou que tem a participação do Fab VL. Eu conheço por nome que ele faz músicas gringas, mas eu nunca escutei nenhuma música e também nunca reagi. Então se vocês quiserem, deixem recomendações que com certeza eu vou trazer, tá? Música que vocês falam assim, caramba, tem músicas... Eu sei que ele faz músicas na gringa e tudo mais, só que eu nunca escutei. Então eu... Mano, eu tô num hype absurdo pra isso também. Então se vocês tiverem recomendações, vocês podem deixar aqui que com certeza eu vou trazer, tá? Então não sei mais, enrola. Play. Ainda mais por causa do rap do Nagaton, mano. Porque o Nagaton é um personagem que tem... Tá ali de boa, daqui a pouco acontece aqueles incidentes com ele. E aí ele dá aquela transformação. Então eu tô num hype assim, eu tô assim, ó. Nermosa, bora. Vai deixar de ouvir os sete minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. Ou uma... Tá, uma pergunta. A abertura, tipo... A abertura do Game of Square... Nossa, do Drop Big Bang. É isso, né? Em algumas músicas são desse Drop. Essa que tem essa abertura são já de um Drop passado. Então, assim, a minha dúvida é... Essas que tem abertura são músicas que já estavam prontas, só que eles não postaram. E no caso, obviamente, tô postando agora. É isso, né? Tipo, é só isso mesmo. É uma pergunta óbvia, mas é só pra ter certeza. Plataformas digitais, hein? Link na descrição. Dois momentos definei a dor. E o primeiro começou. Um dos maiores conflitos dessa terra. O Lucas, a avó é só linda. Eu acho que você tornou um campo de guerra. Tem invasores na nossa casa. Rouba os nossos mantimentos. Pai, o que nós vamos fazer? Eu estou com medo. Compreensível. Mano, cadê meu batom? Pedição linda. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que comer. Eu sinto minha vista escurecer. Achou que eu vou morrer. O cachorro me encontra. Eu vou chamá-lo de Tibia, agora é meu único amigo. Agradeço a você. Se não tivesse me acordado, eu teria morrido. Bato de porta em porta. Pra comida tentar encontrar. Mas a resposta que sempre que ouvemos é... Não. Eu não tenho nada pra te dar. Vá procurar em outro lugar. Lágrimas. Que baixo da chuva. Nunca vou esquecer a dor. Daquele momento. Porque a dor se transformou em... Caralho, eu falei sentimentos. Eu vou fazer você sentir meu... Não. Eu vou fazer você sentir meu... 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 Perfeito, perfeito Meu amor do qual será a minha dor Perfeito, perfeito Não lembrava disso Quanto mais guerras, mais pessoas chorando E comprometeu que essa guerra não é capaz Ele vai se tornar um deus E esse sonho seu, agora também é o meu Caramba, essa parte Nods Perfeito, Alessandro, conhecer a minha dor Nossa, já virou meu favorito Nossa, já virou meu favorito Nossa, já virou meu favorito Virou minha favorita, assim Absurdo Nossa, já virou meu favorito Nossa, já virou meu favorito Paz Nossa, arrepiei Nossa, achei que ia terminar com um refrãozão de novo Cara, que perfeito, melhor música pra mim Mano, eu me hypei Nossa, do Sasori Vou deixar aqui pra depois eu tá reagindo ele Cara, quero falar pra vocês Nossa, tipo Eu me hypei muito por esse som Por causa do meu irmão Mas por causa do meu irmão Porque ele assistiu E ele falou que tava simplesmente absurdo E... Cara, eu achei incrível Incrível, incrível, incrível Cara, pra mim foi o melhor som A interpretação do Lucas Sabe? É a forma como ele tava interpretando Eu assisti Naruto Foi meu primeiro anime, inclusive, tá? Eu assisti o Naruto E, cara Eu revi Naruto também pela segunda vez Mas faz muitos anos, entendeu? E, sinceramente, eu vim lembrar Assim, o quão esse personagem do Pain Ele é foda, sabe? O quanto ele sofreu também Tudo que passou com ele Tudo que aconteceu com ele Nesse som, por conta da interpretação do Lucas, mano Ele conseguiu interpretar de uma forma Então, assim, que eu fiquei assim, tipo Eu fiquei presa Não só no som, mas na interpretação E também esse de som, tá incrível Eu vou até voltar Eu tinha deixado essa aqui do Sasori aberto Que abriu aqui sem querer Mas eu quero ler aqui a descrição, mano Pra ver quem editou Ó, vocais, composição e letra Lucas R.T. e o Fábio Nossa, preciso muito de outros outros Gente, é que eu não sei se tem a tradução Legenda, né? Mas não tem problema, mano Eu escuto mesmo assim Instrumental e guitarra 808 e... Ander e o Lucas Lobo O baixo, o Lucas Lobo Mixagem e masterização pelo Peu Edição de vídeo, Gustavo MB Parabéns, mano Nossa, parabéns Eu também neio por o MS Dyke E o Jason... 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 Toda vez eu fumo Cara, parabéns para você, Gustavo Não só para o Gustavo Mas para todo mundo aqui Que fez parte aqui da produção Cara, que sensacional Mano E o estilo da música, sabe? Acho que casou perfeitamente com o personagem Conseguiu trazer completamente, mano A essência ali do personagem Que eu não tava lembrando mais E realmente Você vai parando pra pensar aqui Cara, ele passou por muita coisa, mano Ele sofreu por muita coisa E tipo, ver como a forma como ele quer E dar depois com tudo isso Você fala Caramba Eu não lembrava disso Tipo, eu não lembrava real disso Tipo, muitas coisas que passaram aqui Eu já nem lembrava mais E a interpretação, mano Desse som Eu achei tão absurda Que eu fiquei assim Caramba Uau Mano Sensacional, mano Sensacional Tá perfeito isso daqui Eu simplesmente amei E espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Outros sons Mano Eu vou entrar aqui, ó Pra ver qual que eu não vi ainda Vídeos Do Sasori eu não vi ainda Zetsu eu não vi ainda Gabriel Rodrigues Obito Eu não vi ainda Rap do David Martinez Também não vi Mano Essa aqui do Kratos Eu já vi Eu falei que foi do Gato Preto, né? Mas foi do Denji Mano Essa era a minha favorita até agora Não Não Era a do Crocodile Aí foi a do Denji Mas agora essa aqui, mano Do Pen Do Nagato Nossa, pra mim Essa foi a minha favorita Mas a do Kratos Eu já reagi Tá editado, bonita Eu só não postei Então falta pra eu ver aqui Um, dois, três e quatro Quatro sonsinhos aqui, mano Eu vou trazer, vou trazer Fiquem de olhos, tá bom? Então, ó Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau